Sejam todos muito bem-vindos ao canal Narração Fabrício Marília. Eu tinha prometido na última transmissão ao vivo entre Santos e Palmeiras, que terminou em 0x0, que o canal teria novidades. E uma delas é a estreia desse quadro aqui, o Top 5. Pode rodar a vinheta! No vídeo de hoje, vamos acompanhar os 5 gols mais bonitos de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, o rei do futebol. Ele que em 1.363 jogos marcou 1.281 gols. É gol que não acaba mais, é jogo que não acaba mais. Se a gente fosse fazer um vídeo com todos os gols bonitos que o Pelé marcou na carreira, tenho certeza que esse vídeo aqui teria horas e horas de duração. E se você não for inscrito aqui no canal Narração Fabrício Marília, aperta o botãozinho aqui embaixo e já aproveita também. Deixe o seu like e eu quero que você coloque nos comentários a sua opinião sobre esse novo formato de vídeo aqui com quadros, narrações ao vivo, o canal vem passando por algumas mudanças. E também deixe a sua sugestão, a sua opinião, para o próximo Top 5, de repente, os 5 estádios mais bonitos, os gols de outro artilheiro. Então eu deixo com vocês essa lição. Para começar, então, o vídeo de hoje, dos 1.281 gols, a gente selecionou 5 marcados pelo rei do futebol. Essa lista é do site GQ, em domínio da Globo.com. Quem escreveu a matéria foi o Augusto Siqueira. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você acessar essa matéria com a lista dos 5 gols mais bonitos do Pelé no site GQ. Começando pelo quinto lugar. Primeira Copa do Mundo disputada pelo rei, quartas de final, Brasil e País de Gales. Ou seja, varia uma vaga para a Semi. Responsabilidade imensa para os jogadores nesse jogo, né? O Brasil venceu só por 1 a 0 e com esse gol do Pelé. País de Gales todo no campo de defesa. Pelé dominou no peito, deu o drible e bateu no canto. Gol! A rede balança, golaço! Gol! Golaço do Brasil, Pelé! Esse gol foi marcado em 19 de junho de 1958 e o grau de dificuldade é altíssimo. Ele domina com o peito e já tira o zagueiro da jogada. A bola fica no chão e ele manda no cantinho, fora do alcance do goleiro. Gente, foi um gol tão bonito. Foi um golaço que os jornalistas invadem o gramado para tirar foto do Anz. Fica aí então o registro do quinto gol mais bonito marcado pelo rei do futebol logo na sua primeira Copa do Mundo. Classificando o Brasil para a semifinal contra a França. No quarto lugar, a gente continua na Copa de 58, mas agora a gente vai para a final. O Brasil venceu o País de Gales por 1x0 nas quartas. Passou pela França na semifinal por 5x2 e enfrentou a anfitriã, a Suécia, na decisão. Placar foi uma nova goleada, foi 5x2 para o Brasil de novo. E um dos gols foi esse aqui, ó. Lá pela esquerda a bola, o solta para dentro da área, Pelé no peito. Já pegou bonito, atenção, pé direito para a história. A rede balança. Gente, a plástica desse lance é muito bonita. 29 de junho de 58, o cruzamento vem ali da esquerda, ele não está de costas para o gol como no lance que a gente tinha visto anteriormente. Ele está meio que de lado, consegue fazer o domínio, dá um chapéu no zagueiro e manda no canto. Fora do alcance do goleiro, mais um golaço. Tenho certeza que você já viu esse lance em algum outro lugar, porque ele rodou e roda o mundo até hoje. E fica aqui registrado na nossa lista na quarta posição. O Brasil não foi muito bem na Copa do Mundo de 66. Duas derrotas e uma vitória, o time caiu logo na primeira fase. Dos nove pontos disputados, ganhou apenas três. Mas, durante a preparação para essa Copa, durante os anistosos, um ano antes, em 1975, o Brasil jogou contra a Bélgica. Goleou 5 a 0 para o Brasil. Teria sido um jogo qualquer, se não fosse esse lance aqui. Trabalha a bola no Brasil no campo de ataque, vem chegando. Pelé dentro da área, deixou o primeiro na saudade, o segundo também. Ele recebe na entrada da área, deixa dois na saudade que ficam no chão e manda no cantinho. Mais uma vez, sem chance nenhuma de defesa para o goleiro, e o Brasil venceu a Bélgica por 5 a 0 nesse amistoso. Vamos então para o segundo lugar. O dia foi 21 de junho de 1970, no estádio Ateca. No primeiro momento, você pode até achar que é um gol normal, mas reparem na impulsão que o Pelé teve para chegar na frente do zagueiro e tocar de cabeça. Um belíssimo gol, marcado contra a Itália, o Brasil venceu aquele jogo por 4 a 1. A cobrança de lateral lá pela esquerda, o cruzamento para a área. E ele se antecipa ao zagueiro, sobe no terceiro andar. E esse gol foi no outro canto, foi no canto esquerdo do goleiro. Fica na nossa segunda colocação, a final da Copa de 70. Brasil campeão 4 a 1 em cima da Itália, mais uma vez com o gol do rei. Em primeiríssimo lugar, temos um jogo do Campeonato Paulista. Estamos falando de 1959, um jogo válido pelo primeiro turno do Paulistão, quarta rodada. Juventus e Santos na rua Jabari, um estádio acanhadinho. Cerca de 10 mil pessoas acompanhavam aquele jogo no dia 2 de agosto de 59 e eram 10 mil privilegiados. Por quê? Esse gol, que é considerado até pelo Pelé como o gol mais bonito da sua carreira, não foi registrado em vídeo. Mas a gente tem uma simulação postada pelo Santos no Twitter. Pelé na entrada da grande área, faz o domínio, tira o primeiro, vem o segundo pra cima dele. Chapelo bonito, vem o terceiro, mais um chapelo, a chance do gol Pelé. Na cara do goleiro, mais um chapéu, gol aberto pra ele. Incrível! A rede balança! Essa simulação foi feita com base nos relatos de quem acompanhava aquele jogo. Em 59, eram cerca de 10 mil pessoas. E a torcida do Juventus, que aplaudiu o Pelé depois dessa jogada, também não é pra menos, né? Olha só o que ele fez. Vamos ver o lance de novo? O cruzamento vem aqui da direita, ele domina na risca de entrada da grande área, tira o primeiro zagueiro, chapéu o segundo zagueiro, vem o terceiro pra cima dele, chapéu de novo, e dá-lhe chapéu do Pelé pra cima do goleiro também. E aí, com o gol aberto, ele toca de cabeça e faz o quarto gol do Santos pra cima do Juventus. Naquele Paulistão, o Santos venceu por 4 a 0 pela quarta rodada do primeiro turno. Bom, pessoal, primeiro, o Top 5 do canal Narração Fabrício Marília vai ficando por aqui. E eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários as sugestões pros próximos vídeos do Top 5, tá bom? 5 gols mais bonitos de Maradona, os 5 gols mais bonitos de Cristiano Ronaldo, de Romário, ou, de repente, os 5 estádios de futebol mais bonitos do Brasil, do mundo. Deixa aí embaixo, conto com vocês pra sequência desse quadro aqui no canal Narração Fabrício Marília. Não vão parar os vídeos de narração normais, como sempre acontece aqui no canal, tá bom? Vão continuar também as transmissões ao vivo, e, de repente, pode ser que volte também os gols da rodada, o quadro que a gente fazia semanalmente aqui no canal. Agradeço pelo carinho de todos vocês, eu volto semana que vem com transmissão ao vivo do Campeonato Paulista, tá bom? Um abraço a todos, não se esqueça, aqui é a Rede Balança! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho